Já é Mané ao vivo, é o Marcelo Cabral que tá na área. Fala Mancha. Fala Tati Rafael, um abraço pra você, pra quem tá acompanhando a gente no Balanço Geral. Papo Paz no intervalo, né? Sobre os filhos aqui no intervalo. Mas legal, ó. Tem futebol, tem skate, tem música, tem a lista da Rolling Stones, que apontou os 200 maiores cantores da história, e tem três brasileiros nessa lista. Vou mostrar pra galera. Começou com futebol? Bora. Ó, como falamos ontem, né, sobre a negociação do Cristiano Ronaldo com o Al Nasser da Arábia Saudita, o português, já tá no Oriente Médio. E o seu novo clube postou nas redes sociais um vídeo com a chegada, né, sempre cheia de estilo, da comitiva do CR7 chegando com os filhos ali, com os assessores. Dá só uma olhadinha. E aí Vídeozinho completo está lá no NDMai. Nesse exato momento, o Cristiano Ronaldo faz exames médicos e físicos pra assinar oficialmente o contrato. Ó, a bola rolou pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, a Copinha. O Flamengo, sempre favorito ao título, empatou sem gols com o Floresta, lá do Ceará. Outro que também não balançou a rede foi o Grêmio contra o Cruzeiro de Alagoas. Em outros jogos tivemos gols, confere aí. No primeiro jogo da competição, o Capivariano de São Paulo venceu a também equipe paulista penapolense por 4x0. O Cruzeiro confirmou o favoritismo contra o Comercial do Mato Grosso do Sul, 5x0 para Raposa. O 15 de Jaú de São Paulo ganhou do Aparecidense de Goiás pelo placar mínimo. E para fechar a rodada, mais um duelo entre paulistas. O Guarani venceu o Francana por 4x1. Três catarinenses estreiam hoje na Copinha. O Figueirense encara o Vitória da Conquista da Bahia às 3h15 da tarde. O Havaí enfrenta o Ceilândia do Distrito Federal às 8h da noite. E no mesmo horário, a Chapecoense joga contra a Inter de Minas. Amanhã a gente traz os detalhes da Copinha envolvendo os catarinenses. Polito, galerinha de casa, vocês sabem o que é uma trend? Do inglês é tendência, traduzido, né? É aquele videozinho, uma brincadeira, um desafio que todo mundo começa a fazer e acaba viralizando na internet. Agora a trend que está em alta é a dancinha da Vandinha da família Adams, que ganhou uma série aí no canal de streaming. A russa, Cristina Kuxa, fez a coreografia dessa famosa cena embaixo d'água. A atleta do Nado Sincronizado revelou que para gravar essa sequência demorou, acredite ou não, 4 horas. É uma sequência de 30 segundos, 40 segundos. A maior dificuldade nem foi por ser embaixo d'água, mas o vestido que atrapalhava um pouco. Até o momento essa publicação já tem quase 1 milhão de visualizações. Deixa eu ouvir a russa dançando a bandinha aí. Nossa, que difícil. Difícil demais. Eu tentei acompanhar ali uns passos para ensaiar um vídeo com a Teodora, não consegui. Mas se eu conseguir concluir, trago para você ver. A revista norte-americana Rolling Stones, uma das maiores publicações sobre música, comportamento do mundo, atualizou a lista com os 200 maiores cantores da história. E o Brasil apareceu com três nomes. Caetano Veloso quase ficou entre os 100 melhores. Ele ficou em centésimo segundo colocado. Curtizão Caetano. Eu gosto das letras do Caetano. Gosto, sim. Acho que ele tem uma importância tremenda na música popular brasileira. É um marco, né? Aí ele está cantando uma composição do Peninha, que fez muito sucesso, né? A leve no silêncio da noite... Acho que é sozinho o nome dessa música. Vamos para outro brasileiro na lista? Vamos. O que você não cola em mim? Fabulosíssima Gal Costa, que nos deixou recentemente. Ocupa a nonagésima posição, também conhecida como a posição 90 dessa lista. Tem Gal na tela do balanço, então. Roda aí. Sou apaixonado pela Gal. Demais, demais. A voz dela é maravilhosa. Já o melhor brasileiro ranqueado na lista da Rolling Stones foi o João Gilberto. Na avaliação da revista, o cantor e compositor ficou em 81º lugar, conhecido também como a posição 81. E o engraçado é que ele nunca foi muito famoso por cantar, e sim por compor. Divulgou demais a Bossa Nova, a música brasileira no mundo, né? Os americanos, os europeus, os americanos adoram o Bolsonaro. Adoram. Mais até que os brasileiros. Você sabe quem ficou em primeiro nessa lista da Rolling Stones? Top 1 da lista ficou com a norte-americana Aretha Franklin. Outros destaques da lista. Whitney Houston na segunda posição. Steve Wonder em sétimo. Beyoncé em oitavo. John Lennon em décimo segundo. Freddie Mercury, do Queen, ficou em décimo quarto. Elvis Presley em 17º e por aí vai, na tela a Top 1 Aretha Franklin Escolhas maravilhosas, né? São músicas que mexem com a gente Aretha que também nos deixou em 2018 Comecei falando de esporte, falei de música E a união de esporte com música Dá jogo, Polito? Dá Sempre deu, né? Uma união muito legal E quando o campeão mundial de skate o Manezinho Pedro Barros resolve montar uma banda, será que o resultado foi legal, foi positivo? Hora de conhecer a banda PB e Amandas Medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 6 vezes ouro nos X Games a maior competição de skate e esportes de ação do mundo O Manezinho Pedro Barros é um fenômeno no skate Quem conhece de perto a carreira do atleta sabe que ele tem no coração o esporte e a música Pedro e os amigos e também skatistas Vicaquinho, Rodrigo Crash e o videomaker Marcos Feijó formaram a banda Bebê e Amantes O quarteto lançou em novembro de 2022 o EP Life Lovers um dos trabalhos mais legais da temporada O mini álbum tem quatro músicas e surpreende pela qualidade e criatividade da banda Pedro é o vocalista e um dos destaques do quarteto entregando interpretações muito pessoais O som da banda pode ser classificado como rock alternativo mas apresentam muito mais tem rock, tem punk rock tem uma vibração pós-grunge uma espécie de balada ali no meio de tudo e boas letras coisa cada vez mais rara nos dias de hoje Bebê e Amantes uma grata surpresa da cena musical catarinense no skate e nos palcos a gurizada está mandando muito bem legal demais a banda Pebê que é Pedro Barros Pebê e Amantes lançamento deles de dois finalzinho do ano agora novembro ficou muito legal quatro músicas procuram na internet que você vai curtir tenho certeza acho que a melhor palavra pra isso aí é surpreendente surpreendente surpreendeu banda muito boa mesmo eu tô de volta pro leitor valeu meu irmão um abraço Marcelo Cabral sempre sensacional ao vivo aqui o nosso Já é Mané dentro do BG muito legal né essas surpresas que o Mancha sempre traz pra gente por aqui coisa boa tá chegando a hora da largada da Ocean Race sim